Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago para vocês as minhas próximas leituras para os meses de janeiro e fevereiro. Eu sei que a gente já está no final de janeiro, mas eu só consegui trazer o vídeo agora para o canal. Mas eu vou mostrar para vocês os livros que eu comecei a ler em janeiro e as minhas metas para fevereiro. Se você é novo aqui, seja bem-vinda. Meu nome é Júlia e eu gosto de falar sobre livros e compartilhar as minhas experiências de leitura aqui no YouTube. E eu tenho livros muito bacanas hoje. Não tem tantos assim para esses dois meses, mas são livros longos. Então eu estou um pouquinho intimidada com eles, mas eu estou empolgada. Estou empolgada com essas leituras, já comecei algumas e por enquanto eu estou gostando. De uma, pelo menos. Mas de qualquer forma, eu deixarei todos os links da Amazon aqui embaixo, caso vocês queiram adquirir os livros. E vou começar então, gente, com um livro que era para ter sido lido em dezembro. Inclusive eu deveria ter postado o vídeo em dezembro também, que é o Persuasão da Jane Austen. Gente, esse livro aqui faz parte do meu projeto 6 livros para 2023. Nesse projeto eu me proponho a falar sobre um livro a cada dois meses. E esse daqui é o livro de novembro e dezembro. E foi o único que eu não consegui postar. Eu não tive tempo de postar. Mas, gente, postarei. O projeto vai ficar lá completinho na playlist. Eu só preciso realmente começar a ler e sentar e fazer esse vídeo. Porque a época de Natal foi mais corrida do que eu imaginava. Eu estava esperando que eu teria tempo para poder gravar esse vídeo, mas não tive. Mas tudo bem, não tem problema. Isso daqui é a minha prioridade aqui para o canal. Até porque a gente já vai começar o projeto 6 livros para 2024. Acredito que será o próximo vídeo aqui no canal, a apresentação do projeto. Então, eu preciso terminar esse aqui o quanto antes e postar o vídeo. Mas, gente, esse livro aqui, né? Eu já falei dele algumas vezes aqui no canal. É o livro favorito da minha mãe. É o livro favorito da Jane Austen, né? Da minha mãe e do Gabriel também. O Gabriel que sugeriu que eu colocasse lá na lista de seis livros para 2023. Inclusive, ele me ajudou muito com essa lista do ano passado. Que foi muito boa. Muito boa mesmo. Assim, só livro de primeira qualidade. Foi praticamente toda britânica, né? Menos um livro que foi francês, que foi o Stendhal. Mas, assim, foi muito bacana. Foi uma experiência de leitura sensacional. E eu estou muito empolgada para o deste ano. Mas, sem muitos spoilers. A gente terá um spoiler aqui, na verdade, do projeto. Mas, espera aí que eu já vou falar do livro. Mas é isso, gente. Esse aqui é um livro da Jane Austen. E aqui ela traz a Anne Elliott. Uma jovem que foi persuadida a terminar o seu noivado com o homem que ela amava. Porque ele não era bem sucedido bastante. E aí ela tem que lidar com essa escolha na vida dela. Inclusive, no futuro. Quando ele volta, né? Sobre outras circunstâncias. Então, estou muito empolgada para ler. Todo mundo que eu converso sobre Jane Austen fala que esse livro aqui realmente é muito bom. Então, eu estou super empolgada. Não sei ainda porque eu não comecei a ler esse livro, gente. Circunstâncias da vida, né? Mas é isso. Esse daqui é o primeiro. O outro livro que eu estou lendo, gente. Está aqui no Kindle, na verdade. Que é o livro de janeiro do Clube da Tati Feltrin. O Biblioteca Tatiana Feltrin. E é o Aleph, do Jorge Luiz Borges. Gente, esse livro está me dando uma dor de cabeça. Vocês não têm noção. Eu até pedi a ajuda de vocês lá no Instagram. Porque eu estava... Nossa, eu estava ficando doida já com esse assunto, esse Kindle. Mas não tem jeito. O que é que acontece? Quando eu me mudei para a Irlanda, eu tive que trocar a minha conta da Amazon para o Amazon Reino Unido. Porque assim, a gente tem os livros daqui mais baratos. Mas é outro catálogo, completamente diferente. Aí eu troquei. O problema é que eu não consigo achar o Aleph nem em inglês, nem em português na Amazon Reino Unido. Eu só acho em espanhol. Até aí, tudo bem, né? Pensei assim, vou ler espanhol mesmo. Quando eu era mais jovem, eu li em espanhol direto. Vai dar tudo certo. Mas, gente, não está dando tudo certo. Eu estou tendo muita dificuldade. Esse livro aqui é um livro de contos do Borges. E eu já li o primeiro. E assim, eu não sei se é porque é Borges e já é mais difícil, né? Porque é uma coisa assim, meio... Ah, sei lá. Uma mistura de fantasia. Não é fantasia, mas uma mistura de, sei lá, Camus com Gabriel Garcia Marques. Eu não sei nem o que é isso daqui, gente. Eu não consigo nem colocar uma... Não consigo nem descrever Borges. Porque assim, eu não conheço muito o autor. Eu li dois contos daquele outro livro, Ficções, dele. Que, inclusive, eu deixei o meu exemplar no Brasil. E aí, eu estava lendo o primeiro conto e eu pensei, gente, será que é porque é Borges e já é difícil? Ou será que é porque está em espanhol e aí está mais difícil ainda? Porque assim, é mais difícil. Não tem jeito. Eu tenho que parar para poder pesquisar algumas palavras no dicionário, né? E aí, tem algumas expressões também que eu não tenho muita familiaridade. Então, está difícil. Assim, essa leitura, eu tenho que confessar que é a que está me intimidando. Está sendo difícil para mim continuar aqui. Eu estou pensando em eu comprar outro Kindle para poder ter a minha conta do Brasil neste outro, né? Para eu ter mais facilidade. Porque assim, eu posso ler dois livros ao mesmo tempo. Um neste Kindle e um outro do Kindle Brasil. Ou eu uso o mesmo Kindle e aí eu fico trocando, né? A minha conta, que eu nem sei se pode fazer, mas eu acho que eu posso trocar para a conta do Brasil. Mas eu não tenho acesso ao outro livro que eu já estou lendo aqui, que também é para o Clube Tatiana Feltrin. Que é o próximo que eu quero mostrar para vocês. Então, vocês estão entendendo os problemas, né? Que eu passo. Mas tudo bem, eu vou ver o que eu faço. Eu acho que eu vou continuar lendo em espanhol até onde dá. E aí, depois, no futuro, quem sabe? Eu leio em português. Mas o outro livro, gente, que eu quero mostrar para vocês, que também faz parte do Clube da Tati, é o Os Miseráveis do Vitor Hugo. Aqui eu estou lendo a edição em inglês da Penguin. Gente, eu estou amando. Eu acho que eu li... Deixa eu ver. Onde que eu estou? Eu estou no capítulo 4. Estou no capítulo 4 do livro. E eu estou gostando bastante. A escrita do Vitor Hugo. É muito gostosa, fluida. Os capítulos são curtos. O que torna a leitura mais rápida. Pelo menos mais rápida do que eu pensei que seria. Porque é um livro muito longo. E eu estava super intimidada com ele. Mais ainda do que o Aleph. E aí, no final das contas, acaba que eu estou... Me dando super bem aqui com a leitura dos Miseráveis. E o Aleph, gente, eu ainda só li um conto. Mas tudo bem, não tem problema. Ainda vou participar do Clube. Está tudo certo. Preciso, né? Parar de ser tão... De exigir tanto, assim, de mim. Porque eu acho que muita gente também que tem canal aqui no YouTube. Até quem não tem canal. Porque eu era assim até antes mesmo de fazer esse canal. A gente se cobra muito com leitura, né? A gente quer cumprir todas as metas. Quer colocar muitos livros nas nossas listas de próximas leituras. Nas nossas listas de... Nas nossas metas, né? Então, assim, eu preciso me acalmar um pouquinho. E perceber, em vez de ficar tentando, tentando, tentando. Perceber que tudo bem. Eu decidi não ler um livro. Eu ler mais pra frente. E eu acho que é isso que eu vou tentar fazer com o Aleph. Na verdade, eu vou tentar ler mais um pouquinho. Mas se não der certo, eu vou focar nas minhas outras leituras. Que também são muito importantes. Então, é a terceira leitura. O terceiro livro é Os Miseráveis. Tem um que eu não tenho aqui comigo. Ele não tá aqui comigo agora. Mas é o livro Coffee Breaks in French. É um livro daquele podcast de pausa pro café. Aí tem várias línguas, né? É um podcast pra você aprender línguas. Então, você tem espanhol. Eu não sei se tem inglês também. Acho que tem inglês, espanhol, francês, italiano. Tem várias línguas. E eu escolhi francês. Eu tô aí nesse processo de aprender francês. Tem já mais ou menos um ano. Ano passado eu falei que eu ia aprender. Acabei não me esforçando muito. Mas, nesse ano, realmente, eu me comprometi a estudar todos os dias. Então, assim, a minha meta não é aprender o francês. Que eu acho que é uma meta muito aberta, né? Abrangente. Assim, aprender francês. O que isso significa? Então, eu mudei a meta. E será fazer um exercício por dia do livro Coffee Break, né? Que é a pausa para o café em francês. Esse livro, vou colocar a foto aqui pra vocês verem. É um livro que tem vários exercícios. Então, tem exercícios de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Tem exercícios mais fáceis. Tem exercícios mais difíceis. Então, eu sempre tento fazer um por dia. E também estudar com vídeos no YouTube e outras coisas assim. Aí, o Gabriel, geralmente, corrige pra mim os exercícios. E tá tudo certo. Tá dando certo por enquanto. Esse livro é muito bom. Eu recomendo pra quem queira aprender uma nova língua. Assim, os exercícios são legais, são bacanas. E dá um sentimento de missão cumprida por fazer exercícios. Mesmo que eles sejam muito curtos. Então, esse livro também. Espero conseguir terminá-lo aí em fevereiro. Não sei se conseguirei. Mas tá tudo certo. Baby steps, né? Passo de bebê? Passo de criança? Passo de criança? Nem sei se tem essa expressão. Mas é isso aí. Vai dar tudo certo. Foco, força e persistência. Então, essa é a minha quarta leitura. A minha quinta leitura, gente. Então, o livro que eu falei que seria o spoiler dos seis livros para 2024. É o livro de janeiro e fevereiro do projeto. Que é o Luiz em Agosto, do William Faulkner. Eu mostrei pra vocês no vlog de Nanaimo, eu acho. Onde eu comprei esse livro, né? Onde o Gabriel comprou pra mim. Foi numa livraria muito legal lá em Nanaimo, no Canadá. E aí, a gente tava lá vendo os livros, daqui a pouco ele vem e fala Toma, você projete seis livros para 2024. Eu falei, ai, que legal. Porque eu nunca li Faulkner. E eu tô tentando. Quer saber? Eu não vou dar esse spoiler. Pensa aí, vocês. O que vocês acham? Qual vocês acham que o tema será aí para 2024 do projeto? A dica é William Faulkner sendo o primeiro. Mas é isso, gente. Eu não sei muito sobre esse livro. Eu só sei que aqui a gente acompanha duas linhas na história. Com duas personagens. Uma é a Lena Grove. E ela tá em busca do pai do filho dela, né? Enfim, ela tá grávida. Então, ela tá procurando o pai da criança. E aí, a outra linha é de um rapaz chamado Joe Christmas. E ele acredita, né? Um homem que acredita que tem alguma mistura étnica. Que ele acredita que ele vem de uma mistura. Mas eu acho, se não me engano, ele se passa como branco. Mas ele acredita ter essa mistura de etnias. Então, são essas duas linhas. E eu não sei como elas se cruzam. Não sei se elas se cruzam de fato. Mas estou empolgada com esse livro. O Gabriel disse que é muito bom. E Faulkner, todo mundo fala que é muito bom. A maioria das pessoas lêem O Sonho e a Fúria. Acho que esse é o nome. O Sonho e a Fúria. Mas eu ainda não li nada dele. E o primeiro será Luz de Agosto. E eu tô bem empolgada. Vamos orar pra eu conseguir postar no final de fevereiro. Dá tudo certo. Porque além desse daqui, pro canal mesmo. De vídeo para o canal. Teremos Persuasão. E teremos Luz de Agosto. E os outros dois é pra o Clube da Tati. Eu pensei em trazer mais dois livros aqui. Mas eu acho que a gente vai acabar deixando lá pra março. Então, no nosso próximo livro de próximas leituras, eu trarei esses próximos livros. Mas, spoiler, Dostoiévski voltará. Gente, nosso projeto de leitura Dostoiévski, em ordem cronológica, voltará ao canal. Amém, Senhor. Muito obrigada por isso. Então, é isso, gente. Muito obrigada por assistir. E nos vemos no próximo vídeo.